Meus amigos da Boca News TV, um grande abraço, estamos de volta aqui para mais um vídeo especial dentro da nossa programação, falando sobre futebol, sobre o Campeonato Brasileiro e a respeito do jogo da noite desta quarta-feira entre Santos e Vasco na Vila Belmiro que terminou empatado por 2x2 e que obviamente teve como personagem principal e de maneira muito infeliz o árbitro de vídeo. Já tinha sido assim contra o Flamengo, já tinha sido assim em outras partidas, até o Diário do Peixe nesta quinta-feira fala a respeito dos erros, o árbitro de vídeo foi acionado em jogos do Santos neste Campeonato Brasileiro em 8 oportunidades, em 7 delas o Santos foi punido, foi prejudicado pelo árbitro de vídeo e em apenas uma decisão houve um favorecimento ao Santos Futebol Clube. Pode ser coincidência, pode ser obra do acaso, pode ser realmente incompetência, essa incapacidade para gerir este equipamento, a gente não vê em outras partidas do Campeonato Brasileiro acontecer o que está acontecendo nos Jogos do Santos, chega a ser um negócio constrangedor e que dá margem a uma série de ilações, uma série de especulações sobre a forma como este equipamento tem sido usado. Eu até no vídeo do Canal 10 dizia, impossível o jogador atuar em campo com os braços amarrados, vai levar o treinador, no caso do Santos, o Kuka, a perder jogadores do seu elenco porque eles não têm uma reação motora própria para este tipo de futebol em que o árbitro analisa como pênalti um lance que o jogador vai com a cabeça na bola e ele está com o braço aberto para se equilibrar e aí bate no braço e ele vai lá e dá pênalti. A mesma coisa em relação às linhas do impedimento. Não há ser humano que possa assegurar, pelo ângulo que o VAR tem, por exemplo, na Vila Belmiro, que o gol do Vasco de empate estava em condições. É muito difícil, então torna-se uma análise subjetiva, depende do ponto de vista de quem está analisando. E sobre isso o técnico Kuka falou na coletiva, ele nem queria falar, mas acabou abordando este tema da interferência do árbitro de vídeo em mais um jogo que o Santos perdeu pontos em razão deste equipamento que, eu repito, deveria ser melhor usado do que está sendo. Vou ouvir o que o Kuka tem a dizer. Mais uma vez, não tem como, cara, não tem como você vir aqui e não falar do VAR, não tem como. Eu, sinceramente, hoje era um dia que eu não queria nem vir aqui falar. Porque a gente está com tanta falta de sorte que se está o Heber, domingo passado, contra o Flamengo, ele dava gol ao nosso, porque ele não considerou o ombro do jogador do Vasco hoje impedido. coisa que o André, que era o VAR de domingo passado, considerou o ombro do Raniel impedido. E vocês têm que notar uma coisa, o framing, o framing do VAR, quando eles põem para justificar, eles põem na hora que eles querem. Você não tem uma certeza que a bola saiu naquele momento que ele põe o framing. E a linha do framing, ela não é uma linha reta como eu estou aqui, ela pega um outro ângulo. Se você pegar o ângulo do framing que o Heber pegou para mostrar que ele tinha razão, e puser aí o ombro do Felipe Bastos, não estiver na frente do pé do Lucas, dá para ver nitidamente que está. Num ângulo desfavorável, imagina um ângulo favorável. Então, assim, joga num domingo, tem dois lances dentro da tua casa, na dúvida cruel, os dois são desfavoráveis. Aí vem o outro na quarta-feira, tem dois lances na tua casa, na dúvida cruel, e os dois são favoráveis ao outro time, as quatro contra você. Porra, dá uma pelo menos para nós. Sabe? Então está ficando uma coisa chata, cara. Todo dia vim aqui falar de VAR, outra vez que tiver, que eu vim aqui falar do VAR, do Heber, Roberto Lopes, ou do André, ou de quem seja, eu não vou vir mais falar de arbitragem, essa aqui foi a última. Porque desgasta muito, sabe? E depois a gente fica marcado, fica marcado. Os caras veem o que a gente fala, mas isso aqui é a minha vida. O que é a minha vida. Eu não tenho outra defesa aqui para o Santos. E sou eu. Sou eu. Não vem aqui o vice ou o presidente, eles não podem. Então sou eu que estou defendendo o Santos. Brincou de novo hoje. Hoje não foi o André que brincou, foi o Heber. A gente podia de novo estar falando do jogo, que o Vasco mereceu até um empate, mas está difícil, está difícil isso aí. Aí, portanto, a palavra do técnico Kuka, fazendo uma análise, batendo com aquilo que eu estou dizendo aqui, depende de quem está no árbitro de vídeo, depende do árbitro de campo, da interpretação de cada um. Não há um critério objetivo. Todos os critérios seguem sendo subjetivos, ou seja, o erro no futebol brasileiro com o VAR, ele foi gourmetizado, está certo? O Vasco não tem nada a ver com isso, com os problemas do Santos. O Flamengo também não tinha. O Santos tem que conversar com o pessoal da CBF para que não haja esse tipo de prejuízo constante. Porque se continuar dessa forma, melhor nem entrar em campo, né? Porque daqui a pouco o Santos está rebaixado só pelas interferências do árbitro de vídeo. O Santos é certamente o time mais prejudicado. e não dá para você dizer assim, não, mas o gol estava. Se fosse um lance claríssimo, se tivessem sido lances assim, indiscutíveis, tanto no jogo contra o Vasco, quanto no jogo contra o Flamengo, e até mesmo no jogo contra o Palmeiras, se fossem lances absolutamente indiscutíveis, a gente poderia aceitar, mas de forma alguma estes lances são indiscutíveis. De qualquer maneira, o Santos precisa jogar melhor. O time do Vasco, que veio à Vila Belmiro, foi um time totalmente retalhado, um time cheio de desfalques, com muitos jogadores entrando na equipe. E não dá para o Alisson, para o Jobson, que falhou no gol do Vasco, no primeiro gol, né? Não dá para o Carlos Sanches apresentar o futebol que ele está apresentando. Há jogadores que precisam atuar de uma forma melhor. O Santos tem problemas, sim, também de ordem técnica. Isso tem que ser resolvido pelo Cuca, e se ele não tiver material humano, que os dirigentes resolvam. A informação que eu tenho é que o Santos vai resolver nos próximos dias com o Hamburgo, com negociações que estão acontecendo e o dinheiro indo diretamente para o Hamburgo. O Santos já encaminhou o dinheiro do Poroso, né? Para amenizar o problema com o Hamburgo. Tendo um próximo depósito, o Hamburgo vai tirar a ação na FIFA e o Santos vai ser liberado para contratar. E aí entram neste circuito o Mateuzinho, o Elias, o próprio Robinho. Os dirigentes dizem que não querem nada com o Ricardo Oliveira, mas ele está livre no mercado. Foi apresentada a rescisão do contrato dele no BID, lá na CBF. Os jogadores que o Santos vai trazer aí tem que ter um custo-benefício muito baixo, até porque não há dinheiro para grandes contratações. Mas neste momento, o principal é o Cuca, identificar alguns problemas e trabalhar fortemente o aspecto emocional da equipe. Eu sei que ele não é psicólogo, ele é apenas um treinador que tem essa característica de ser um motivador, mas é preciso tirar um pouco dessa pilha, né? que o Santos tem enfrentado e tem encarado a cada jogo essa tensão, esse nervosismo sempre por conta do árbitro de vídeo. E o torcedor, por outro lado, cada dia mais desanimado com o que está havendo. E o jogo do Santos neste sábado tem TNT, vai ser transmitido pelo Esporte Interativo. Quarta-feira que vem vai ter o Atlético Mineiro também com televisão pela TV Globo. E a gente não aguenta mais, como jornalista e como torcedor, ver todo jogo o Santos ter o seu rendimento mudado porque a CBF e os seus profissionais não têm operado direito a máquina que é o tal do árbitro de vídeo. Tá certo, meus caros? Este é o destaque no dia de hoje, falando aqui sobre árbitro de vídeo, também sobre o rendimento do Santos no Campeonato Brasileiro. Claro que este tema vai ser aprofundado, como eu disse, nesta sexta-feira, ao vivo, no Esporte em Destaque. Estarei no estúdio digital da Boc News TV para comandar o programa com os nossos companheiros e, repito, desenvolver um pouco mais este tema, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.